Policiais da Divisão de Investigações e Operações Especiais prenderam Nancy Maria da Cruz Silva, de 52 anos, quando ela sacava dinheiro em uma agência bancária. Com esta identidade falsa no nome de Irene Leal Silva, 72 anos, a mulher recebia há um ano a aposentadoria do INSS. O flagrante delito da dona Nancy vai ser o início da nossa investigação e a gente não vai medir esforço no sentido de identificar e tentar prender o restante da quadrilha. Nancy está em liberdade condicional após ter sido presa em 2010 pelo mesmo crime. Ela conta que antes agia com uma outra pessoa que fornecia os falsos documentos. Arrependida, a acusada chora. Ela diz que o dinheiro, um salário mínimo, era apenas para as despesas pessoais. Hoje mesmo, de manhã, eu saí de casa, fui para a igreja e falei, eu pedi o senhor, porque eu preciso, mas me ajuda, me ajuda a parar com essa arrumação de receber esse dinheiro, porque isso não é de Deus, esse dinheiro não é meu, não é de ninguém.